Oi gente Não dá em nada, vai começar mais um desabafo da Samanta E o tema de hoje é caristia Não é eu caristia não gente, eu caristia é de greve É caristia de preço mesmo Tá uol Tudo tá mais caro, roda a vinheta As coisas tão caras que um dia desse eu tava no supermercado O boy chegou, chegou perto de mim e disse assim E um assalto Muito bem bop, eu só gosto de bop que fala na cara Tá um assalto mesmo esses preços Tudo, a cebola, criatura, me explica E sete contos de um filho de cebola Hoje em dia você não precisa mais nem abrir a cebola pra chorar Baixa e olha pro preço A cebola tá tão cara que se ela fosse Kinder Ovo Quando você abrisse tinha outra cebola dentro Liga aí Quando eu era criança eu não comia cebola não Comia e separava a cebola Hoje em dia eu não como só a cebola não Eu como a cebola e até a casca com a cebola Pra você ter ideia, meu vizinho tá chegando aqui no poste dele Ave Maria, que lindo aquele poste dele Chegou os caras rodearam ele e disse Isso é um assalto Ele já foi entregando a chave do caqui Negócio de carro que que ele ia tomando esse saco de cebola Carregaram a cebola do homem Minha filha e o tomate O tomate tá um absurdo de casa Se bem que nesse caso do tomate Eu até compreendo Porque quando você compra o tomate já dá pra tirar o extrato, né? Quando eu era mais novo, o papai fazia assim Ele comprava um quilo de carne e colocava em cima da mesa, né? E a gente ia degustando ali só olhando Tomando gostinho Por domingo ele botava a carne pra gente comer Hoje em dia ele tá fazendo isso com a cebola Ele pendura uma cebola A gente vai comendo e olhando pra cebola e só tomando gosto Até que mamãe tem mania de chegar no supermercado Fazer assim Ela coloca as compras de fulano Quando chegar em sem pares Aí ela foi e colocou o pacote de dois quilos de cebola Sei lá quantos foi Quando passou a cebola Moça, passou Mamãe ficou com a cara rodando, minha filha Mandou rodar as compras e levou só a cebola Minha filha Que agora é a pior de todas Minha filha, e o preço do kiwi? Você sabe quanto é que tá um quilo de kiwi? Minha filha, 17 reais 17 reais é um quilo de carne, minha filha Eu peguei assim, quando eu olhei assim o kiwi 17 reais Eu disse Ah, que conversa é essa? 17 reais é um quilo de kiwi Só porque é piludo, minha filha Isso é piludo, mas não é Tony Ramos não, viu? Daqui a pouco o slogan é o seguinte Fruta confiável tem nome Kiwi Existe isso? Mulher, por isso que quando eu era criança Que eu me encostava perto do kiwi Mamãe sapeca Ela armava a mão no pé do ouvido E dizia Sai daí que esse bicho morde Quando Rochelle chegar perto Rochelle é uma amiga minha trava, sabe? Rochelle chegou e disse Samanta, diga aí mulher Por que acabou minha casa, minha vida? E eu sem saber e não sei Por que mulher? Eu não acreditava não Mas agora eu acredito Depois que eu vi as caristias Ela disse Porque agora Ao invés de minha casa, minha vida O projeto é minha feira, minha vida Pra você ter noção Eu levei o Balfinho Pro restaurante mais chique da cidade Vamos abalar Sente, senhora Sente, senhor Ainda bem que me chamou de senhora O que você quer? Pra abrir a noite Para estragar o que você tiver Melhor pôr ele num botão Um espetinho de kiwi aqui Passou lá a faca E caiu kiwi Eu fiquei envergonhado Mamãe foi Ela vai todo dia na hora do almoço Ela passa ali na sessão de frutas Menina, deixa o bucho de uva E vem se embora Ah, besteira Aí uma vez a gente comendo uva Ela de um lado, eu do outro Papai do outro Minha irmã do outro A família todinha Cada um pegava uma uva De jurabava Pegava uma uva De jurabava E outra uva E outra uva O homem chegou perto de nós Bateu assim Ele parece que criou seis mãos E bateu em todo mundo assim Eu disse O que é criatura? Se burra E a gente foi Se burra Ah, besteira